Bom dia, bom dia a todos, graça e a paz de Jesus. Antes de chamar as crianças para descer, o Zé falou sobre o acometo de verão, de verão ou de férias? Férias barra verão, que a gente vai ter com as nossas crianças. Então o Patrick vai dar mais algumas informações e passar aí o local onde nós estamos levando as nossas crianças. Como eu falei, é um local bem ruim, com bastante mato, bem difícil, o pessoal vai capinar, vai... é isso? Vamos ver aí, pessoal. Bom, vai ser exatamente como o pastor falou, vai ser um momento muito difícil para as crianças, mas faz parte da vida, né? Então esse acampamento, a gente está chamando de campeão de férias, acampamento Kids, vai ser no próximo dia 26, tá? Na sexta-feira, estamos marcando aqui na igreja, seis e meia da manhã. A gente quer aproveitar toda a sexta-feira, então a gente tem que chegar aqui cedo. A volta é domingo, então os pais vão pegar seus filhos aqui na própria igreja no domingo de manhã. Até antes de acabar o culto, nós estaremos aqui para o domingo de manhã. A idade das crianças é entre 10 e 15 anos. Ah, vai fazer 10 daqui a pouco, vamos conversar. Acabou de fazer 15, vamos conversar. Tá? Mas entre 10 e 15 anos é a idade das crianças. Vamos passar um pouquinho aqui então do que tem? Vamos lá, primeiro slide. A gente escolheu aqui um tema chamado Nascidos para Brilhar. A divisa, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. José 1, 9, parte B. Então a gente quer trabalhar esse tema com as crianças, Nascidos para Brilhar. Lá elas vão entender o que é brilhar para Deus, né? De repente tem uma visão diferente do que é brilhar, mas vamos entender o que é brilhar para Deus lá. E vamos trabalhar também esse tema de coragem, encorajamento para as crianças. Vamos lá? Bom, diversão vai começar, né? Então é assim, é um sítio bem feio, né? Que vocês podem ver. Bastante mato. Vamos lá? Uma piscina desagradável para as crianças, né? Então os pais aí, olha, as crianças que estão indo, por favor, providenciar boiazinha, colete, tá? Tem um campo de futebol também. Vai. Tem aqui uma área de churrasqueira, área coberta. Aqui tem a cozinha industrial, para a gente poder aí fazer os alimentos. Vai. Aqui é o refeitório, as crianças vão fazer a alimentação. Pode passar. Os banheiros. Aqui tem o dormitório. Já tem... O sítio já está oferecendo a roupa de cama, já tudo direitinho, tá? Vai. É isso. Então, irmãos. É, hoje, após o culto, na manhã, eu queria ficar com os pais que já deram os nomes das crianças. Cinco minutinhos para a gente conversar. Quem não deu o nome ainda, quer conversar, também fica aqui depois, para a gente conversar um pouquinho. Cinco, dez minutos. Eu tenho uma lista aqui de coisas que têm que ser levadas. Orientações. Tem um documentozinho para assinar. Então, os pais, fiquem aqui, por favor, após o culto, para a gente conversar um pouquinho, tá? Após o valor. O valor é 120 reais por pessoa. Inclusive, a gente que está indo para trabalhar também, estamos pagando 120 reais por pessoa. É muito pouco, 120 reais com transporte, sítio, alimentação. Por isso, nós estamos fazendo as cantinas também, para poder custear o evento e pagar o transporte, etc. Então, hoje, nós temos a nossa segunda cantina. Todos estão convidados a almoçar aqui, para ajudar a gente a conseguir levantar aí os fundos para esse passeio. Ah, não vou almoçar, não tem problema não. Deixa lá o dinheiro e vai embora. A gente precisa da sua ajuda para poder fazer esse evento, ser um evento bom e enriquecedor para as crianças, tá bom? Obrigado, Patrick. Vamos chamar as crianças para que venham aqui à frente. Vamos orar com elas. Você vai orar, João Vitor? Vai orar? Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Vai lá, vai lá. Vai lá. Você também quer orar, amor, hoje? É mesmo? Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, rapaz. Isso. Espero chegar todas as crianças. Mais alguém? Ué. Ué. Ah, você vai ajudar, né? Ah, bom. Não precisa. Calma, calma. Calma seu coração. Calma. Fica tranquilo. O João Vitor vai orar e depois a Amora vai orar. Tá bom? Vamos orar então primeiro com o João Vitor. Papai do Céu, todo mundo cuida de cada um. Obrigado a você de Amém. Amém. Agora a Amora vai orar. Peraí. Obrigado. Papai do Céu, obrigado. Papai do Céu, amém. 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 Pode deixar, pode deixar, João. João, vai lá. Não, vai lá. Vai lá. Vai lá as crianças desse ano. As crianças desse ano. Amém. 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 Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos ler dois versículos desse Evangelho. Versículos 28 a 30. Três versículos desse Evangelho. Mateus 11, 28 a 30. Mateus, capítulo 11, verso 28 ao verso 30. Diz assim a palavra do Senhor, palavras de Jesus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, e aprendam comigo, porque sou bondoso, e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, o privilégio. E poder estar aqui, nesse ambiente, nessa hora. Obrigado porque o Senhor nos preservou até esse momento. Obrigado porque nós já podemos te louvar com cânticos, com músicas. Te louvar com a dedicação dos nossos dízimos e ofertas. Te adorar. Obrigado porque podemos fazer isso livremente. O que nós te rogamos agora, Deus, é que o Senhor continue a falar conosco. Continue, Deus, a ministrar em nosso coração. Que a gente saia daqui, Deus, com a certeza clara, que ouvimos de Ti, que o Senhor tocou em nós. Que a gente saia daqui com a certeza clara de que valeu a pena ter esse momento contigo no meio dos nossos irmãos. Assim nós choramos. A gente está vivendo um tempo de férias, janeiro, fevereiro, tempo de férias. E aí eu estava lembrando da minha época de férias, quando eu era moleque, quando eu era pequeno, quando eu era menor. Eu lembro que minha avó morava na roça, e aí meu pai e minha mãe me enviavam para a casa da minha avó para eu passar um período lá de férias. E minha avó, por morar na roça, as férias lá eram sempre sensacionais, porque roça você podia fazer quase tudo. A gente brincava de pique no meio do mato, a gente comia árvore, ou comia fruto da árvore, árvore do fruto é ótimo, né? Comia o fruto direto da árvore, a gente brincava de acender bombril e ficar balançando de noite para poder ficar aquele negócio dominado. Coisa de moleque daquela época. Aliás, sei nem se existe nessa época mais esse tipo de coisa. Mas na minha época existia esse tipo de coisa. Então a gente, eu, por viver a vida inteira aqui, morando aqui, então, na cidade o tempo todo, quando tinha essa oportunidade, de fato era muito marcante para mim, muito legal poder fazer, viver esse tempo de férias. Mas eu lembro de uma vez que eu estava lá na casa da minha avó, e aí os meus primos falaram assim, olha, tem uma fonte, um local, um local X, que lá dá muito peixe grande, vamos lá pescar uns peixes? Falei, vamos embora, é nossa, vamos nessa. E aí preparamos as varinhas, cavamos lá as minhocas lá no meio da terra, botamos na latinha e vamos embora. E começamos a andar. Andamos por mais ou menos uns 10 minutos. E aí até que meus filhos falaram assim, a gente já está na metade do caminho, falta só mais 10 minutos. Só que o que acontece, próximo de onde a gente estava indo, tinha uma parte assim que tinha bastante lama. E aí você olhava assim, meio reto, e parecia ser lama comum, lama, lama. Aí os meus primos olharam e falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos voltar e ir para o outro caminho, porque tem muita lama aqui. E aí eu, morador do Rio de Janeiro, carioca da gema, malandro, vou voltar 10 minutos, já andei 10 minutos, vou voltar 10, para depois andar por outro caminho. Não, vamos no meio da lama mesmo. Não, mas é perigoso, pode ser que acontece alguma coisa. Você está falando com um cara, carioca, pensando o quê? Comigo é o seguinte, vamos nessa. E aí os meus filhos falaram assim, então vai lá, você sugeriu, vai primeiro. E aí eu fui, como assim não vou? É uma lama, sujar o pé e pô, lava no Rio, está tudo certo. E aí fui entrando, fui entrando, daqui a pouco a lama, eu fui percebendo que a lama não era tão fininha. Era um pouquinho mais grossa do que eu imaginava e fui afundando, afundando, e quando eu me dei conta, a lama já estava na altura do meu joelho. E aí eu fazia uma força da perna esquerda para tirar a perna direita, a perna esquerda ia afundando mais. Aí eu fazia a força da perna esquerda para tirar a direita, vice-versa, a direita ia afundando mais. E foi afundando. E aí eu tive a brilhante ideia, vou botar a mão. Que aí eu empurro com a mão e ajudo. Aí fiei a mão, adivinha? A mão entolou também, atolou também. E aquele primeiro momento, os meus primos se gargalhando, né? Garrado no chão e se gargalhando de rir da minha situação. Só que, de repente, eles perceberam o seguinte, tem que ajudar. Só que se a gente entrar lá para ajudar, a gente vai ficar igual a ele. E aquele momento, o primeiro momento era de alegria, de gozação, virou preocupação. Porque, afinal de contas, eu estava lá, preso, sem conseguir sair. E os meus primos também não podiam entrar, porque senão ficariam presos. E como é que resolve? E aí começou-se a se preocupar com aquilo, até que, de repente, passou um rapaz. Esse rapaz estava também indo pescar nessa fonte. E aí ele olhou a situação e ele conseguiu um jeito lá com galho e tudo. Ele conseguiu dar jeito de me tirar. Por que eu estou contando essa história? Porque eu tentei, de alguma forma, eu sair, me desvencilhar da lama. Eu me esforcei. Eu lutei. Aliás, lutei bravamente. Eu fiz de tudo para que eu me desvencilhasse desse problema. Só que, na verdade, eu fiquei paralisado. Porque eu não conseguia mais sair e me mexer. Os braços já não mexiam, as pernas não mexiam. Eu não tinha mais o que fazer. E eu estou falando tudo isso, irmãos, porque nós estamos conversando exatamente sobre isso ao longo das semanas de janeiro e fevereiro. Nós estamos falando de situações que deixam a gente paralisado na vida. Situações que deixam a gente atolado. Situações que deixam a gente estagnado. A gente se depara com muitas pessoas e muitas vezes nós somos assim. Nós ficamos estagnados em relacionamentos. Nós ficamos estagnados em problemas da ira. Nós ficamos estagnados em problemas do nosso trabalho. Nós ficamos estagnados em nossos relacionamentos relacionais. Nós ficamos estagnados diante das nossas mazeras, nossas dificuldades. Nós ficamos ali parados, presos, sem conseguir sair. E muitas vezes, quando isso acontece, a gente entra num ciclo que começa pela culpa. E a culpa é aquela sensação de que eu gostaria de sair, mas não posso. Eu tinha um desejo de sair, mas não posso. Só que aí a culpa vai levar a um processo de raiva. Porque eu sei que eu não posso, eu tenho raiva disso, porque na verdade eu queria. Eu queria me movimentar, eu queria sair dessa situação. E aí a raiva vira medo. Porque será que de fato eu vou sair um dia? Será que eu vou conseguir me libertar disso? Será que eu vou conseguir me livrar disso? Será que eu vou me libertar disso? Ou será que eu vou passar o resto da minha vida por conta disso? E aí o medo dá lugar à depressão. É aquele sentimento de que, sabe de uma coisa? Eu desisto. Eu desisto. Não posso mudar, não dá para mudar. Já tentei de tudo e não consigo mudar. Então eu desisto dessa possibilidade de mudança. Como é que a gente rompe esse tipo de atoleiro? Como é que a gente sai dessa estagnação? Nós começamos a conversar sobre o primeiro passo. Eu admito que tenho um problema. Esse é o passo da realidade. Eu admito quem eu sou. Eu admito que eu tenho sim as minhas mazelas, as minhas dificuldades. Eu admito que de fato eu sou isso aí. Eu admito que eu tenho sim problemas sérios. Eu admito que aquilo que desagrada a Deus me desagrada. Eu admito que tem coisas que talvez a maioria não saiba, mas Deus sabe e isso me incomoda demais. Então a gente toma um primeiro passo. A gente admite que a gente é fraco. A gente admite que nós não temos mais condições. E aí semana passada nós vimos o segundo passo. Esse chamado passo da esperança. Eu sei que eu não posso, mas eu sei que tem alguém que pode. Eu sei que eu não consigo, mas tem alguém que consegue. Eu sei que eu sou fraco, não sou potente, mas tem alguém que é onipotente. E que esse alguém, Deus, tem poder para mudar a minha história. Tem poder para mudar a minha realidade. Hoje então nós vamos conversar sobre esse terceiro passo. E o terceiro passo diz que a gente conscientemente escolhe. Conscientemente escolho colocar a minha vida sob a vontade de Deus. Conscientemente confio toda a minha vida e a minha vontade e aos cuidados e controle de Cristo. Eu decido fazer isso. E aí o texto que nós estamos tomando por base de Mateus 11. Traz essa realidade de um Deus. Que decidiu. Que resolveu olhar para nós e dar para nós um privilégio. Dar para nós uma grande oportunidade. Dizer para nós, eu quero tirar o peso sobre você. Eu quero aliviar a sua bagagem. Eu quero te ajudar a carregar esse peso. Na verdade tirar de você e colocar sobre mim. Eu quero fazer com que você caminhe e caminhe de forma leve e tranquila. Eu morei no seminário na época que eu estudava. Lá no Zé Gino. E quem conhece lá sabe que lá tem uma ladeira generosa. Então lá funcionava assim. Você vai descer para fazer compras, você tem que comprar tudo. Porque se você esquecer, por exemplo, o fósforo para acender o fogão, babou. Você não vai descer a ladeira para comprar uma caixa de fósforo. Eu me lembro que uma vez a Bianca acordou e falou assim. Eu estou com a vontade de comer pão. E não tinha pão. Eu falei, bebe um copo d'água e aí dorme de novo que a vontade passa. E quando a gente for no mercado a gente compra pão para você comer no dia seguinte. É claro. Mas lá no seminário era assim. Então a gente descia para fazer compras. E o Extra ficava muito próximo de lá. Então a gente ia no Extra fazer compras e voltava com aquelas sacolas. E a gente chegava ali. O primeiro pedaço já era o Zé Gino. Já era subida. A gente já passava aquele pedaço ali da Homem de Mela em diante. Assim torcendo. Da Homem de Mela não. Da Andrade Neves. Andrade Neves em diante torcendo para passar uma carona. E a gente ficava mirando os carros assim. Pedindo mesmo. Sabe quando você fica olhando o carro assim. Esperando que ele te olhe para você. E aí você subia a ladeira do seminário e ficava ali. Daqui a pouco você via um carro vindo lá embaixo. Você diminuiu o passo. Você fingia que estava assim dando um problema no joelho. Na panturrilha. Para ver se o carro se compadecia de nós. E de vez em quando funcionava. De vez em quando alguém parava e falava assim. Quer carona? Imagina. A gente nem titubeava. Claro que a gente quer. É óbvio que a gente quer. Você está percebendo o que a gente quer. E a gente então entrava no carro. A gente entrava feliz da vida. Porque afinal de contas não precisava mais carregar o peso. Das compras que a gente fez. Esse é o convite que Deus está fazendo para nós. É como se a gente estivesse lá carregando as nossas compras. Subindo a ladeira. E está pesado. Está ruim. Está difícil. Está sem jeito. Está machucando a mão. Está suando. Está fazendo o coração bater mais do que deveria. Até que de repente Deus aparece e fala assim. Eu posso te aliviar. Eu posso te dar carona. Eu posso fazer com que você entre aqui. E aí você não precisa mais carregar. E agora eu te alivio e eu carrego para você. Eu faço com que você se sinta mais confortável nessa caminhada. E parece impressionante esse convite. Aliás, é um convite que talvez ninguém recusasse. Mas, infelizmente, ainda há pessoas que estão dizendo não para esse convite. Ainda há pessoas que estão vivendo na esfera do que eu posso. Que eu consigo. Que eu quero. Ainda há pessoas que não conseguem dizer sim ao convite de Deus. Ainda há pessoas que estão colocando impedimentos para que Deus caminhe com eles e que alivie eles. E que impedimentos são esses? Eu listei alguns impedimentos que as pessoas às vezes colocam para confiar completamente e voluntariamente a sua vida a Jesus. Primeiro impedimento é o orgulho. O orgulho me impede de admitir que preciso de ajuda. O orgulho faz com que eu diga, eu tenho condição em mim mesmo. Eu consigo resolver. Eu, por exemplo, sou um homem que não gosta de pedir informação quando estou dirigindo. Sou orgulhoso. Eu prefiro me perder do que pedir informação. E tem uma vez que a gente estava indo para o casamento de uma irmã. Casamento da Raquel. Casamento da Raquel. E aí, horário marcado, X lá. E o Fabiaco falou, você sabe onde é? Eu falei, mole? Estrada de Bandeirantes, pertinho, esquina. Fica fácil. Como é que eu não sei? Claro, trabalhei ali próximo. Tranquilo. Então, vamos embora. Entramos no carro e fomos. E aí fomos sentindo Estrada de Bandeirantes. Porque, na verdade, eu só sabia ir até Estrada de Bandeirantes. Depois eu não sabia mais. Mas eu não ia dizer que não sabia. De conta, eu sou homem. Eu tenho que dizer que eu sei. Estou no comando do negócio. E aí fui. Cheguei na Estrada de Bandeirantes. Aí a Bandeirantes, aí a Bandeirantes, tá, e agora? Falei, não, agora a gente vira. Aí depois, e chegou. Entendeu? Ela, não, não entendi. E aí começamos a rodar ali por aquelas ruas que são todas iguais. Aquelas ruas ali são absolutamente todas iguais. Tem as mesmas casas, os mesmos quebra-molas. Tudo é igual ali. Até que chegou um ponto que a Bandeirantes falou assim, você está perdido, né? Falei, adivinhou, né? Adivinhou que eu estou perdido. E aí resolvemos ligar o GPS lá. Inclusive, cheguei até atresado lá no casamento da menina. Graças a Deus que a noiva também atrasou. Nem sei se atrasou. Mas eu que atrasei o casamento da menina lá. Mas, às vezes, esse orgulho impede a gente. Eu estou falando de trânsito, mas tem certas coisas que a gente fala assim, não, isso é um problema só meu. E pode deixar que eu resolvo. Isso é uma questão só minha. Não precisa ninguém saber. Eu sei que eu tenho, mas eu vou resolver. Isso é um problema que é fácil, é tranquilo. Imagina, tem gente muito pior do que eu, com problemas muito maiores do que os meus. Os meus são fáceis. Eu não preciso me entregar a um Deus por causa só das minhas pequenas mazelas. E por conta dessa realidade, esse orgulho vai atrapalhando a gente. E quando a gente abre a palavra de Deus, por exemplo, provérbios vai dizer, provérbios 18, verso 12, vai dizer, A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça. A pessoa orgulhosa está a caminho da perdição. A pessoa que ainda acha que tem poder em si mesmo para resolver os seus problemas, está a passos largos para a destruição. O provérbios termina dizendo, mas a humilde, essa não, essa é respeitada. Essa consegue porque entende, conhece, sabe, reconhece que precisa de alguém. E que o orgulho não pode ser maior que a necessidade de ajuda. Mas há pessoas, infelizmente, que ainda deixam que o orgulho atrapalhe. Deixam que o orgulho impeça de tomar uma decisão de se colocar sob o Senhorio de Cristo. Há pessoas que não se entregam por causa da culpa. Há pessoas que estão vivendo o processo da culpa já há muito tempo. Dizem assim, por exemplo, mas eu já pedi tanto a Deus. Eu já fiz promessas a Deus. Deus me deu aquilo que eu precisava. Prometi que eu ia mudar de vida, mas não mudei. Eu disse para Deus, Deus, se hoje o Senhor me abençoa hoje, saiba que a partir de amanhã eu serei nova criatura. Nova pessoa. E aí Deus abençoou, só que eu não mudei. E aí agora eu tenho culpa de imaginar o seguinte, como é que Deus vai me aceitar dessa forma? Eu não mereço esse Deus, porque, afinal de contas, sempre que eu pude, que eu quis, sempre que eu necessitei, Ele abençoou. Só que agora seria injustiça. Seria uma espécie... Quase de uma traição. E eu não quero fazer isso com relação a Deus. E preferem viver o sentimento de culpa, do que se entregar a esse Deus. Quando a gente abre a palavra de Deus, por exemplo, Salmo 40, verso 12. Salmo 40, verso 12. Vai dizer que os problemas que são enfrentados, que a gente enfrenta, são grandes demais. E os meus pecados atrapalham a visão. E que por conta disso, eles me deixam fracos e desanimados. Mas, essa forma de pensar é equivocada. Pensar que há um Deus que vai ficar lhe colocando mais culpa, porque você não cumpriu uma promessa, é não entender que Deus é esse. Nosso Deus sabe quem nós somos. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe problema que Deus não possa resolver, desde que você se coloque sob o senhorio dEle. Não existe nenhum problema que impeça a Deus de lhe abençoar e lhe ajudar de novo. Você pode ter chegado diante de Deus, diante de uma situação, Deus resolveu a situação, você esqueceu. Se você chegar até Ele com o coração arrependido, e dizer, Deus, eu me arrependo disso que fiz. E eu quero de novo ter um relacionamento contigo. Ele vai dizer, pois então nós vamos caminhar de novo juntos. Aquilo que foi para trás, passou, apagou, está no esquecimento. Nunca mais me lembrarei disso, nós vamos caminhar de novo. Mas é necessário que a gente se liberte da culpa. E diga para Deus, Deus, eu estou envergonhado sim. Mas eu sei que pior do que envergonhado é viver na completa mazela da minha vergonha. Eu prefiro abrir mão da minha vergonha e confiar em Ti. Talvez as pessoas não se entregue a Jesus, não por causa do orgulho, ou por causa da culpa, mas por causa do medo. O que é que acontece? O que vai acontecer comigo depois que eu entregar a minha vida para Jesus? O que é que vai ser da minha vida? O que é que vai ser da minha personalidade? Das minhas vontades, dos meus desejos? Eu vou simplesmente entregar a minha vida ao controle de Deus? E agora eu não tenho mais controle? E o que é que vai acontecer depois disso? Irmãos, há uma grande verdade. Nós somos controlados o tempo todo. O tempo inteiro nós somos controlados. O tempo todo nós estamos, de alguma forma, sendo influenciados ou influenciando. Ao longo da nossa história é assim. A grande questão é, você vai ser controlado por pessoas, por situações, por coisas, por momentos, por circunstâncias? Ou você vai deixar que Deus te controle? É só uma questão de pensar. Ou eu passo a minha vida inteira sendo controlado pelos meus hábitos, pelas minhas dificuldades, pela vida das pessoas, pelas opiniões das pessoas, pela moda. Por aquilo que passa na televisão. Como eu falei domingo passado, a gente lá em casa está fitness agora. A gente agora está no momento fitness. O pastor Cláudio quis me bagunçar aqui, falando que eu estou correndo de carro, fazendo as voltas de carro. Faz isso não, pastor. Você me arrebenta. Mas aí estão perguntando para a gente assim. Mas você está seguindo que dieta? É isso? É aquilo? Você está seguindo? E a gente fala assim. Não, a gente não está seguindo ninguém. A gente resolveu fechar a boca, abandonar o açúcar e dar um jeito de fazer exercício físico. É isso que a gente está fazendo. Não, mas tem fulano que tem a receita tal, tem ciclano que tem a proposta tal. Já viu essa aqui, o programa tal? E já apareceram para mim, inclusive, o programa de 60 dias de suco verde. De manhã, de tarde e de noite. Falei, vou virar o Hulk. Deus me livre 60 dias de suco verde. Eu não aguento uma semana desse negócio. Mas a gente é o tempo todo controlado por alguma coisa. E aí você pode escolher quem vai te controlar. E isso é liberdade. Liberdade é escolher quem controla você. E no ato que você diz que Deus vai lhe controlar, o que você está dizendo é o seguinte. Não há melhor pessoa no mundo que possa fazer isso do que Deus. De nos controlar, de controlar a sua vida, a sua história. Portanto, esse medo é um medo irreal. É um medo que, na verdade, foi colocado e coloca-se no coração de muitas pessoas por causa de Satanás. É o diabo que diz, você vai perder o controle? Você agora vai deixar de tomar as suas decisões? Você agora simplesmente vai deixar com que alguém, um ser, aliás, quando a gente olha lá no Gênesis e a gente olha a proposta da serpente para Adão e Eva, é exatamente essa proposta. A serpente está olhando para Adão e Eva e está dizendo o seguinte. É isso mesmo? Vai deixar que Deus defina o que é bom e o que é mal? Vai deixar que Deus defina para você o que é certo e o que é errado? É possível você tomar essa decisão. Então, tome o controle da sua vida. Parece linguagem de livro de autoajuda, né? Tome o controle da sua vida. E diga a você o que você quer fazer, o que você gosta, o que você não gosta, o que você tem vontade e o que você não tem vontade. E aí agora vem alguém e propõe o seguinte. Não, você vai colocar a sua vida no controle de alguém. Eu tenho medo disso. E as pessoas, por conta do medo disso, abrem mão de viver sob o controle de Deus. Bom, mas ainda há um outro motivo que pode levar as pessoas a não se entregar ao Senhor e de Cristo. Chama-se a preocupação. Bom, depois que eu entregar a minha vida, os controles, entregar o controle da minha vida a Cristo, como que vai ser para resolver os meus problemas? Como que agora as coisas vão acontecer? E aí eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Primeiro a gente toma a decisão. Primeiro a gente diz, eu quero. Eu decido voluntariamente, conscientemente. Depois disso aí, meu irmão, é depois. Eu gosto muito de filmes de guerra, histórias de guerra, eu gosto. E aí esses dias eu estava vendo de novo o filme O Resgate do Soldado Ryan. É um filmaço. A estratégia era bem clara, vamos tomar a praia. E aí as pessoas, os soldados, e depois? E aí os comandantes dizem, primeiro a gente toma a praia. Depois a gente resolve, mas primeiro a gente toma a praia. E aí então o exército tomava a praia. E aí a estratégia de guerra, Alexandre pode me ajudar nisso, não é? A estratégia de guerra era o quê? Tomava-se a praia. E ia-se avançando. Ora com um pouco mais dificuldade, ora com mais facilidade, até que chegasse no ambiente, e que tinha que se manter uma trincheira, ou uma trincheira numa base. E aí no Resgate do Soldado Ryan, eles estavam lá, quando eles chegam lá próximo do raio, eles estavam lá numa cidade que tinha uma ponte. E aquela ponte era acesso pro resto da cidade, pro resto daquele vilarejo. Então, tomar conta da ponte era essencial. E aí há uma expressão no filme chamado cabeça de ponte. Então você toma conta da cabeça de ponte, porque uma vez que você está ali, você na verdade comandou todos os restos, porque você que vai dizer quem entra e quem sai. Então você precisa, em primeiro lugar, montar sua cabeça de ponte. E eu penso, irmãos, que é exatamente essa a proposta de Deus. Primeiro lugar, o que a gente precisa é deixar que Deus monte a cabeça de ponte em nós. E depois disso? Bom, depois disso, já está no controle de Deus? Já está sob Ele? Bom, depois disso, isso é problema dEle. João agora está maior. Mas quando o João era pequenininho, de atravessar a rua, eu o garrava na mão dele, para atravessar a rua com ele, que ele não atravessava sozinho. Aliás, hoje não atravessa sozinho, mas hoje já há um pouco mais de autonomia. Mas, molequinho, pequenininho, e às vezes ele queria correr e com a mão agarrada, eu dizia para ele, você pode fazer a força que você quiser, mas essa mão, você não sai daqui jamais. E eu atravessava com ele, quantas vezes fossem necessárias, e a mão segurando, e não tinha jeito do João escapulir das minhas mãos. Não tem jeito da gente escapulir das mãos de Deus. Não tem jeito. Às vezes a gente quer se debater, às vezes a gente está incomodado, às vezes a gente acha que o nosso caminho é melhor, às vezes a gente acha que os nossos pensamentos são melhores. Mas se a gente está sob o domínio de Deus, a gente pode se debater o máximo que a gente quiser, a gente não sai, Deus não larga a gente. Por isso foi dito na semana passada, Deus nos amou com amor eterno. Não há nada que atrapalhe o amor de Deus sobre nós, não há nada que atrapalhe o desejo dEle de cuidar da gente. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu vou aliviar você. Mas talvez você não se entregue a Cristo por uma questão de dúvida. Não é que eu tenha medo ou preocupação, ou culpa, ou orgulho. Eu tenho dúvida. A minha dúvida é a seguinte, será que Deus de fato pode mesmo? Não é nem que eu estou desconfiando do poder dEle, não. É que assim, Deus tem tanto problema para resolver. Será que Ele vai cuidar dos meus? Jairo foi um homem que provou que isso é verdade. A Bíblia vai dizer que Jairo chegou diante de Jesus e disse para Jesus, minha filha está muito doente, Jesus. Ela precisa ser curada. Jesus disse, se você tiver fé, ela será curada. Resposta simples para uma pergunta simples. Quer que seja curada? Basta que tenha fé. Ponto. Jairo poderia ter saído de lá se gabando. Jairo não era qualquer pessoa. Jairo era alguém fluente. Alguém de autoridade do meio religioso. Jairo faz o contrário. Jairo chega para Jesus e diz, eu tenho muitas dúvidas, Jesus. Eu sou um homem credo. Eu preciso de ajuda. Ajuda na minha incredulidade. Me ajuda a crer. Me ajuda a ter fé. E aí, Jesus responde para Jairo da seguinte forma, isso é o bastante. Você está pedindo minha ajuda para crer. Isso de fato já é fé. Pode voltar lá que a sua filha está curada. Irmãos, a questão aqui não é o tamanho da fé. A questão aqui é onde você vai colocar a sua fé. Não é se você tem fé muito ou fé pouco. Casamento da Silva, a gente ganhou uma garrafinha de semente de mostarda. Quem já teve a oportunidade de colocar na palma da mão uma semente de mostarda, sabe que é algo insignificante. É algo tremendamente pequeno. Se você colocar na sua mão, está arriscado você perder a semente na palma da sua mão, de tão pequeno que é esse negócio. E aí a Palavra de Deus vai dizer que se você tiver fé do tamanho de um grão, um grão, não é da mostarda inteira, é um grão. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, diz Jesus, usando uma expressão que era do cotidiano, você vai olhar para aquele monte para dizer, monte, mova-se daqui, para lá. Portanto, não é a fé, mas é onde você coloca a sua fé. E aí, infelizmente, a gente tem pessoas que estão colocando a fé em tudo, menos em Deus, menos em Jesus. Coloca a fé nos remédios, coloca a fé nos relacionamentos, coloca a fé no trabalho, coloca a fé na sua casa, coloca a fé no seu poder aquisitivo, coloca a fé no seu guru, coloca a fé na rosa ungida, coloca a fé no óleo ungido, no pedaço da cruz de Cristo, vai colocando fé. Coloca a fé na toalhinha. convite de Deus é, coloque a sua fé em mim, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu, diz Jesus, eu vou dar o alívio. Não precisa ter dúvida, porque eu posso. Não precisa duvidar, basta que você coloque a fé em mim. Basta que você diga, Senhor, eu tenho dificuldades, mas eu vou colocar em Ti. Basta que seja isso. Ou basta que seja feito isso. Bom, então, tendo dito isso, que foi a introdução, agora vai vir um sermão mesmo, como é que eu dou esse passo? Como é que eu dou esse terceiro passo? Como é que eu voluntariamente, conscientemente, me coloco diante do domínio, sob o controle de Cristo? Primeiro, eu tenho que receber Jesus como Senhor. E aí, eu gosto lá da expressão do Salmo 23, que nós lemos na semana passada, o Senhor é o meu pastor. O Senhor não pode ser o seu pastor, enquanto o pastor não for o seu Senhor. Nós só podemos declarar que o Senhor é o nosso pastor, no momento em que a gente dá para Deus a prerrogativa de Senhor. Ele é Senhor. Aliás, cantamos aqui, Ele é meu e também teu Senhor. Isso é de uma profundidade, mas de uma verdade, mas também de uma coragem intensa. declarar que Ele é Senhor, é dizer o seguinte, Senhor, é o Senhor quem está no controle. É o Senhor quem manda e quem comanda. São, é a sua voz que eu vou ouvir. É o Senhor quem dá as ordens agora. É o Senhor quem diz, para onde vou, como vou, com quem eu vou, é o Senhor. É o Senhor quem determina qual caminho seguirei. Porque o Senhor é o meu pastor. O Evangelho de João, por exemplo, Jesus vai dizer o seguinte, eu sou o bom pastor, e Ele vai dizer, eu conheço minhas ovelhas, elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem, e as minhas ovelhas me seguem. Três palavras-chave. As ovelhas conhecem, as ovelhas ouvem, e as ovelhas seguem. Quando a gente declara que Jesus é o nosso Senhor, nós não só estamos dizendo o que a gente conhece, mas que a gente ouve, mas também que a gente segue. Conheço o Deus que eu sirvo, ouço a voz dEle, e sigo aquilo que Ele determina. Portanto, esse passo, ele só pode ser dado na medida que você declara o Senhorinho de Cristo na sua vida. E isso é tão impressionante, porque nós estamos falando de um Deus onipotente. O Deus que tudo pode, que não há nada que pode ser atrapalhado. Um Deus que rege a terra. O Deus que usa o céu, o chão constrado dos seus pés, diz a palavra de Deus. Esse Deus que tudo pode, é um Deus que diz assim, se você não quiser, eu não posso. Se você não quiser que eu seja o seu Senhor, eu vou ter que respeitar essa sua decisão. É por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse, que Deus bate a porta, e espera que alguém abra para que Ele entre. Não é aquele ser que simplesmente abre a porta e vai entrando. Ele toca lá e diz, olha, se você quiser, eu entro. Mas se você não quiser, tudo bem, a decisão é sua. Eu não vou entrar. Vou lamentar-se muito, vou chorar muito. Diz Jesus que está olhando para Jerusalém, diz, ah, Jerusalém, Jerusalém. Como eu queria que você pudesse viver essa realidade de um Deus real, mas vocês não querem viver. E Ele lamenta, Ele chora por aquele momento, mas, enquanto a gente não declarar que Ele é o nosso Senhor, Ele não só é o dono da chuva, do céu e do ar, Ele não é só Senhor das crianças, do rio, do chorar, Ele não é só isso, Ele tem que ser também o nosso Senhor. Ele tem que também ser a prerrogativa de ser o Senhor da nossa vida. Portanto, você precisa, em primeiro lugar, declarar a Jesus Cristo como o Senhor. Dizer para Ele, Senhor, o Senhor está no controle da minha vida. Eu abro mão do meu controle, eu abro mão de tudo que acontece como minha vontade. Deus é que está no controle da minha vida, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, Ele que vai me controlar. Eu escolho Jesus como o Senhor da minha vida. Mas, em segundo lugar, para tomar esse passo, é necessário confiar que Deus vai cuidar da gente. É necessário confiar que há um Deus que se preocupa ao ponto de cuidar da gente. E aí o Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nós vamos ter como falta. Nada vai faltar. Pastor é aquele que supra as necessidades. Pastor é aquele que protege. Pastor é aquele que guia. Pastor é aquele que corrige. E assim é o nosso Deus. Nosso Deus é aquele que quer nos proteger, nos guiar, nos corrigir e suprir as nossas necessidades. Esse tipo de coisa só é possível diante de um Deus que é Todo-Poderoso. E enquanto a gente está preocupado com a gente, quando a gente está preocupado em como é que vai se resolver, a gente continua tropeçando. Mas no momento em que a gente se coloca como, no momento em que a gente coloca a Deus como o Senhor da nossa história, a gente está dizendo o seguinte, o Senhor, agora o Senhor é quem cura da gente. Isaías, capítulo 40, verso 11, vai dizer o seguinte, Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. O que Deus está dizendo de forma clara, eu cuidarei de você. Eu protegerei você. Quando a gente abre a palavra de Deus, a gente vai até lá no Novo Testamento, Carta de Paulo. Carta de Paulo vai dizer o seguinte, de forma clara, Filipenses, capítulo 4, verso 19, O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá todas as necessidades. O que tem que ficar claro nesse texto é que Deus não está falando das nossas vontades. Porque vontade a gente continua tendo. Não é isso que Deus está prometendo para nós. Deus está prometendo nos dar, nos suprir das nossas necessidades. E mais, está prometendo nos suprir de todas. O que é tudo para você? Quando você ouve a palavra tudo, qual é a percepção que você tem? O que deixa de ser englobado no tudo? Pois essa percepção é o Deus que quer fazer isso por você. Todas as necessidades. Portanto, tomar esse passo significa confiar que Deus, de fato, vai ser aquele que vai comandar a nossa vida e a nossa história. E, por fim, é necessário, quando tomar esse terceiro passo, viver um dia de cada vez. Tem problemas na nossa vida que a gente acha que a gente consegue resolver hoje. Tem problemas de médio prazo, tem problemas de longo prazo. Tem situações na nossa história que a gente olha para uma realidade e com bastante esperança a gente vê que daqui a um tempo isso vai se resolver. Que daqui a uns dez anos, cinco anos, dois anos, um ano, uma semana, amanhã, que em determinado momento a coisa vai acontecer e a gente acaba vivendo na ansiedade do dia de amanhã. De resolver o dia de amanhã. De se preocupar com o dia de amanhã. De olhar para uma necessidade de amanhã. De perceber uma realidade somente para amanhã. E aí vem Jesus e vai dizer, Mateus 6, verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe o problema que você tem para resolver amanhã? Pensa nele só amanhã. Sabe aquela necessidade de amanhã? Deus já disse que vai suprir. Vai suprir quando? É amanhã. Não é amanhã? Houve uma vez que a gente viveu essa realidade. Precisávamos lá em casa pagar uma conta. E era uma conta que por algum tempo nos angustiou bastante. Até que a gente sentou lá em casa, eu e Bianca, e a gente disse assim, Senhor, eu estou deixando de viver. Vamos fazer o seguinte? Eu me liberto disso. A gente fez uma oração lá, Deus. Falei, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais pensar nessa minha conta. Não quero. Problema seu, Senhor, agora. O que a gente tem para fazer? A gente vai fazer. Aquilo que está diante de nós, os nossos esforços, aquilo que depende da gente, a gente não vai abrir mão. A gente vai fazer, mas humanamente a gente não consegue pagar essa conta. Então, Senhor, problema seu. Eu lembro que isso foi numa sexta-feira, a gente tem que pagar essa conta numa terça-feira. E passou o domingo. Passou a segunda. E em algum momento vinha, eu falava assim, não, não quero saber. Tudo que eu tenho para fazer, eu estou fazendo. Não quero saber. Terça-feira, por volta das três horas da tarde, liga uma irmã. Diz, pastor, eu preciso dar uma oferta. E Deus tem me incomodado muito para dar essa oferta para alguém. Aliás, está me incomodando desde sexta-feira. Para dar essa oferta para alguém. E eu não sei para quem dá, pastor. O Senhor pode me ajudar? Falei, anota conta aí. Falei, minha irmã, com aquele, na ponta da língua. Falei, minha irmã, vamos orar. Vamos orar. Porque se Deus falou com a irmã, não sei para quem que a irmã tem que dar. Vamos orar por isso. Tá bom, pastor, então o Senhor ora aí, que eu oro aqui. E a gente, então, vê o que a gente faz. Mas eu não queria resolver. Eu queria resolver isso até o final da hora do banco fechar. Quatro horas da tarde. Desliguei o telefone e falei, Senhor, toca no coração da tua serva. Não, brincadeira. Eu orei, falei, Senhor, orienta a tua serva. Eu também não sei para quem é. Eu não sei para quem é. Quatro e vinte a irmã liga. Pastor, eu não consegui descobrir para quem é. Falei, que pena, minha irmã. Mas vamos continuar intercedendo, porque amanhã é um novo dia, uma nova realidade, uma nova situação. E aí, então, pastor, como eu não sabia para quem era, eu resolvi depositar na sua conta mesmo. Então, tá lá. Eu liguei para o vice-presidente aqui da igreja, ele me deu a sua conta, eu fui lá e depositei. Se não for para o Senhor, pastor, o Senhor faz o seguinte, o Senhor saca e aí quando a gente descobrir para quem é, a gente, então, oferta. Mas se for para o Senhor, louvado seja Deus por isso. E aí, irmãos, eu fui lá no banco. Passei lá o cartão para ver o valor. Adivinha quanto era o valor? Isso, exatamente, o valor da conta que eu precisava pagar. Exatamente. Só que tinha um detalhe, o banco já estava fechado. O que significava que eu teria que pagar juros no dia seguinte. E aí, fui para casa e falei, Bianca, tem a boa e tem a má notícia. A boa é que a gente já tem o dinheiro para pagar aquela dívida. E aí, foi a festa em casa, eu falei, glória a Deus, aleluia. Eu falei, calma que tem a má. A má é a seguinte, que o banco já fechou, não tem como pagar. Ela falou, então, destaca zero de novo. Falei, mas está no controle de Deus? Está no controle de Deus. Então, está no controle de Deus. Continuamos tranquilos e calmos. Até que no final da noite, final da noite, esse vice-presidente, que deu a minha conta para essa irmã, me ligou e disse assim, pastor, a irmã fulana pediu sua conta bancária, assim, assim, assim. Eu falei, correto, meu irmão, correto. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o irmão? Esse valor que a irmã depositou é para alguma necessidade do irmão? Eu falei, é, é. De fato, é. Então, pastor, me manda o boleto que eu vou pagar aqui online, porque pagar juros é muito complicado. Depois, o senhor transfere o dinheiro para a minha conta, para o senhor não ter que pagar juros. E aí, meu irmão, desliguei o telefone e foi um choro o resto da noite. Mas, o que a gente se lembrou? A gente se lembrou da sexta-feira, que foi o dia que a gente falou assim, eu não vou me angustiar pelo dia de amanhã. Irmãos, não é um exercício fácil. Não é algo que a gente faz de forma muito tranquila. Não é. Cada um sabe das suas dificuldades. Cada um sabe dos seus problemas. Cada um sabe aonde aperta. Cada um sabe o que de fato vai acontecer. Mas, é necessário. Se a gente quer, de fato, viver vida melhor, vida saudável, vida plena, é necessário fazer esse exercício. Custe o que custar. Doa o que doer. Eu não tinha certeza se, de fato, essa conta seria paga. Eu realmente não tinha. Aliás, pelo andar da carruagem, eu já estava imaginando que não seria paga. Mas, se a decisão é viver um dia de cada vez, e que basta a cada dia o seu mal, não adianta a gente ficar pensando no dia de amanhã. Decida, hoje, voluntariamente, conscientemente, se entregar ao Senhorio de Cristo. Colocar a sua vida sob o controle de Cristo. E viva o dia de hoje. Viva na perspectiva de hoje. Preocupe-se com hoje. E deixe que o dia de amanhã, o dia de amanhã está por conta de Deus. Quando chegar amanhã, a gente vê. E agora, lá em casa, a gente está com esse lema, lá em casa. A gente fala assim, não, porque amanhã, porque amanhã, é bem, é que fala assim, então, amanhã a gente vê. É hoje? Não, não é amanhã. Então, amanhã a gente vê. Hoje é hoje. Para tomarmos esse passo consciente, necessário que a gente tome essa decisão, de viver um dia de cada vez. Então, meu irmão, para concluir, porque hoje já falei demais, né? Hoje já falei bastante. Para concluir, minha palavra dessa manhã. Tome a decisão de ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Tome a decisão hoje, de ter a Ele como Senhor e Salvador a sua vida. Tome a decisão hoje, de ter a Bíblia como seu padrão de vida. De agora em diante, você tem um manual. E a sua vida é baseada nesse manual, de regra de fé e prática, a Bíblia. Pois, olhe para ela agora, como aquela que vai te instruir. Para isso, é necessário que você a use todo dia. É necessário que você invista tempo, nesse manual. É necessário que você gaste tempo nesse manual. Eu sou da época antiga, eu sou da época da Bíblia da Folha. E aí, esses dias, eu fui apresentado ao aplicativo da Bíblia. Porque aí você baixa o aplicativo na Bíblia, no celular, e aí você vai lendo. Lá tem vários planos de leitura. Eu achei aquilo formidável. Estou tentando me libertar disso, porque eu ainda sou da época do papel, de marcar com caneta, marca texto. Ainda sou dessa época. Mas, o nosso Devocional de Casa, por exemplo, agora é no aplicativo da Bíblia. Eu, Bianca e o João, a gente faz aplicativo da Bíblia. Aceite a Bíblia como seu padrão de vida. Aceite a Bíblia como o norteador da sua vida. Aceite a vontade de Deus como sua estratégia. Você acordou hoje. Se você acordou hoje, meu irmão, minha irmã, é porque Deus tem algo para que você realize hoje. porque se Deus não tivesse, eu tenho certeza que você não acordaria hoje. No momento em que não houver mais propósito de Deus na nossa história, Deus leva para nós, para Ele. Então, se Deus te fez acordar, se de fato você levantou hoje, é porque Deus tem algo que você tem que cumprir por conta dEle, pelo amor que você tem a Ele. Pois então, levante-se e diga, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Que decisão eu preciso tomar hoje? Eu preciso falar do teu amor para alguém? Eu preciso resolver qual o problema hoje? Aceite a vontade de Deus como sua estratégia de vida. E viva de acordo com essa vontade. E por fim, último, agora eu prometo que encerro. Em último lugar, aceite o poder de Deus como sua força. Paulo vai dizer de forma clara, Filipenses capítulo 4, verso 13. Eu posso, o quê? Todas as coisas. Na Bíblia viva, diz assim, porque eu posso fazer todas as coisas que meu Deus me pede com a ajuda de Cristo. Não é que eu posso em mim fazer todas as coisas. não é que eu tenho poder em mim para fazer todas as coisas. Mas, com a força que Cristo me dá, com o poder que Ele dá a mim, aí sim eu posso viver essa experiência desse relacionamento com Deus. quando eu experimento esse poder de Deus, esse poder me ajuda a caminhar e a vivenciar e a viver e a vencer as batalhas do meu dia a dia. Sabe as mazelas que você tem? Sabe as mazelas que ainda te incomodam? Sabe aquilo que ainda te perturba? A palavra de Deus vai dizer que Cristo quer te dar o poder necessário para que você vença essas mazelas. Cristo quer te dar o poder necessário para que você resolva esses problemas. Cristo quer te dar o poder necessário para que você resolva os seus conflitos. Cristo quer te dar o poder necessário para que você resolva os seus relacionamentos que estão ruins. Cristo quer te dar o poder necessário para que você, de fato, tenha mais tempo e invista em algo que você ainda não investiu. Cristo tem esse poder e Ele quer te dar, e quer te dar livremente. Basta que você tome essa decisão. Está diante de você, meu irmão, minha irmã, a grande oportunidade de, subindo a ladeira com as compras, Deus parar ao seu lado e perguntar para você se você quer carona. A decisão agora é sua, se você quer a carona ou não. Porque você pode dizer o seguinte, não, eu não quero. Eu ainda acho que eu tenho condições. Pois se você ainda acha que tem condições, eu sinto muito. Mas é uma decisão sua. E Deus está respeitando essa decisão. Mas toda vez que me passa pela cabeça a possibilidade de resolver os meus conflitos, eu lembro lá do momento que eu fiquei preso na lama, onde eu achava que eu tinha condições de sair de lá, e descobri que se não fosse alguma ajuda fora de mim, eu ficaria preso lá, e estaria lá até hoje preso naquela lama. Portanto, é uma decisão que você precisa tomar. Ou você conscientemente entrega a sua vida sobre os cuidados de Cristo, e deixa Ele ser o seu Senhor. Ou, na verdade, você ainda vai continuar batendo cabeça, se atolando cada vez mais, até chegar ao ponto em que não há mais como resolver a sua história. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar? Eu não sei como anda a sua vida, a sua história. Eu não sei que caminho ela está tomando. Eu não sei se você está aqui hoje, mas está angustiado por alguma coisa. Algo ainda está lhe incomodando. Mas eu sei de uma coisa, que há um Deus, que quer suprir todas as suas necessidades. Que quer ser o seu pastor e o seu Senhor. E que nesse momento que você toma a decisão de ser dEle, Ele vai suprir tudo. Nada vai lhe faltar. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós somos pequenos, fracos, falhos. Nós somos pessoas que... que somos limitados. e muitas vezes, Senhor, nós nos vemos em situações em que a gente acha que a gente pode, que a gente consegue. Situações que a gente acha que... que dá pra fazer, que dá pra fazer, que dá pra ser, que dá pra ir. E por conta disso, muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos entregar a Ti. Às vezes é o orgulho que nos impede. Às vezes o que nos impede é o medo. Às vezes o que nos impede é a incredulidade, a dúvida. Às vezes, Senhor, o que está nos atrapalhando é a culpa por achar que o Senhor não vai nos querer de volta. Senhor, nós te rogamos, nessa manhã, nos liberta de tudo isso. Tira de nós qualquer sentimento contrário à realidade da Tua Palavra. A Tua Palavra nos garante que o Senhor nos amou com amor eterno. A Tua Palavra nos garante que o Senhor é o bom pastor e que dá a sua vida pelas ovelhas. A Tua Palavra nos garante que o Senhor, como pastor, é aquele que nos guarda, nos protege, que nada vai nos faltar. Senhor, nessa manhã, nós queremos, mais uma vez, declarar a nossa total rendição a Ti. Senhor, nessa manhã, nós queremos te dizer que o Senhor é o Senhor. Nós queremos declarar nessa manhã com a autoridade que vem de Ti que o Senhor é o nosso Senhor. Que a partir de hoje, o que vai valer a pena para a nossa vida e para a nossa história é a Tua vontade, é o Teu propósito. Nos ajude, Deus, a contemplarmos essa realidade e nos ajude a vivermos um dia de cada vez. Nós temos, sim, Senhor, muitas coisas a serem resolvidas ao longo da nossa história. Mas nós já descobrimos que nós não conseguiremos resolver o futuro olhando para o futuro. e que também não vamos mais resolver o nosso passado porque já passou. Portanto, Senhor, nos ajude a viver bem este presente. E que o Senhor seja o Senhor da nossa história de hoje. e nós dedicamos a Ti, Senhor, o nosso futuro. Nós dedicamos a Ti, Senhor, as preocupações de amanhã. Nos ajude, Deus, a termos a Tua Palavra como aquela que vai nos reger, nos orientar. Dá a nós, Deus, a sede necessária, a fome necessária da Tua Palavra. Dá a nós, Deus, a necessidade de nos conectarmos contigo através da Tua Palavra. Que seja um sentimento diário essa necessidade de lermos a Tua Palavra com vontade e com desejo de Te ouvir. Te rogamos, Deus, que o Senhor nos ajude a compreendermos o Teu propósito. O Senhor nos levantou hoje. O Senhor fez a gente acordar hoje. E se fez, é porque o Senhor quer que a gente faça alguma coisa. Portanto, o Senhor, torne os nossos corações, os nossos ouvidos sensíveis à Sua voz. Para que a gente cumpra hoje o Teu propósito. Para que a gente, sim, consiga alegrar o Teu coração nessa manhã e nesse dia. E por fim, Deus, nós choramos agora. Te clamando que o Senhor nos revista, nos fortaleça. para que, diante das mazelas da vida, a gente consiga, Deus, viver e vencer, não por causa da gente, mas por causa do Teu poder. E que seja assim, Senhor, que seja assim para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém